Bom dia pessoal do canal, hoje eu e minha assistente Isadora e Cristal, nós vamos ensinar vocês a fazer uma armadilha para pegar lambadilha, o que vocês vão precisar, uma garrafa, um canivete e um pedaço de barbante, primeiro vocês portam a garrafa, muito cuidado, Quase, 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 Beleza, agora minha assistente arruma uma pedra mais ou menos desse tamanho, Só dá, só para manter a garrafa no fundo, e dá mais uma aparência de naturalidade, aí vocês invertem o bico da garrafa, E o bico da garrafa, e está praticamente pronta a armadilha, no caso aqui eu vou fazer um furinho, para amarrar um barbante, porque o rio aqui a água é correnteza, para não rodar, Armadilha de cor, barbante, Não pode ser esse mesmo, não tem problema não, Passo o barbante, Marou, Está pronta a armadilha, agora eu vou pegar uma massinha aqui feita com trigo, e a água, que foi feita pela minha assistente, Qual que é a receita? Qual que é a receita? Qual que é a receita? Tem de água, isso é só não se ver, para arrugar uma massa. Faz uns pedacinhos, joga lá dentro, vai começar a derreter, vai soltar o cheiro na água, pode ser também quirela, arroz, feijão, Tem uns pedacinhos de coração de frango ali também, vamos colocar aqui dentro, pega lá meu assistente. Coloca uns pedacinho aqui, Beleza? Tranquilo? Lá dentro, agora se sente, coloca ali, aperta ali da armadilha ali. Cuidado para onde cobra, olha bem. Descer mais um pouquinho. E aí, Aí amarra nessa galinha aí. Olha lá, os babarinhos já estão se aproximando. Olha lá, o quadro já entrou. Vamos ver como é que está a armadilha. Espera um pouquinho. E daqui a pouquinho vamos ver o resultado.